A primeira pergunta a ser feita é por que a figura desse quadrúpede tão humilde, tão tranquilo, um guerreiro, batalhador dos desertos, das estepes, das montanhas, o bode preto, foi associada à figura do diabo, do capeta, do mal, das trevas, por que houve essa conexão? Um evento que marca, talvez, um dos pontos de contato entre a figura do bode e o chamado mal ou diabo. A citânia, o Languedoc, sul da França, surgiu o chamado movimento cátaro, catarismo, que foi uma situação em que vários cristãos, vários nobres, vários povoados ali na região se rebelaram contra a igreja, querendo fundar um Estado e uma igreja à parte, baseado num cristianismo primitivo, num cristianismo esotérico, gnóstico. A igreja não aceitou, tachou essa turma aí como herege, fez a primeira cruzada, uma cruzada de cristãos contra cristãos e o massacre foi geral. Dentre as acusações que a igreja fez contra os cátaros, através da Sagrada Inquisição que foi criada justamente para combater esses hereges, estava o fato de adorarem alguns ídolos demoníacos, satânicos, dentre eles um bode ou uma cabeça de bode preto. O segundo evento também que marca uma possível conexão do bode preto foi a questão dos templários, os pobres cavaleiros do templo de São João em Jerusalém, uma ordem de cavaleiros criada no início do século XII, mais precisamente no ano de 1119 e foram extintos os templários numa sexta-feira 13 de 1307, só que por decreto acabaram em 1312. Toda essa ação de aniquilação dos templários foi uma estratégia muito bem orquestrada pelo Papa Clemente V da época e pelo rei da França, Felipe IV, o Belo. Usaram os calórios templários de várias heresias também, vários pecados gravíssimos, e dentre eles acusaram os templários de cultuarem, venerarem uma cabeça de um ídolo diabóico. Tem gente que fala até que era a cabeça de São João, mas foram acusados de prestarem homenagens a uma cabeça que pode ser a cabeça de um bode preto. Mais recentemente, vários autores estudiosos, ocultistas e esotéricos, associaram as suas práticas gnósticas, esotéricas, a figuras de bodes. A gente destaca no século XIX, por exemplo, Elipha Levy, que menciona uma figura de bode também associada ao ocultismo e ao esoterismo. Elinster Clower, um grande ocultista da transição século XIX para XX, fundador da cosmologia de Telena, também quis associar um pouco a figura do bode à sua filosofia esotérica. E em relação à maçonaria, nós temos também aquele indivíduo conhecido como Leotaxio, que lançou uma grande fraude. A gente acha que fake, fake news são coisas agora da internet, imagina. Então, esse Leotaxio é um francês que foi iniciado na maçonaria, na franco-maçonaria em 1881 e foi expulso dez meses depois, menos de um ano, e ficou revoltado e começou a trabalhar contra a maçonaria, escreveu várias obras dizendo que a maçonaria cultuava e venerava uma figura parecida com um bode preto. Sua fama cresceu tanto, sua história foi tão difundida, que ele chegou a ser recebido e o Papa ganhou um treze lá no Vaticano em 1887. E a partir daí, o Papa começou a ser o seu patrono, o seu financiador de seus trabalhos durante aproximadamente dez anos, até que em 1897 ele admitiu que tinha feito uma fraude, que era tudo mentira, que só fez isso para ter fama, dinheiro, rola fortes e assim vai. O problema é que mesmo ele se mentindo, a ideia ficou. Em relação ao papel da Igreja Católica Apostólica Romana e a figura do bode preto na maçonaria, a gente comentou no vídeo anterior que a Igreja condenou a maçonaria e os maçons desde a bula em eminente apostolato especula de 1723, pelo Papa Clemente XII. A gente lembra, porém, que nessa bula, assim como nas subsequentes, Próvidão Romano de 1751, do Bento XIV, também não existe a questão de satanismo, diabo, capeta, ligado à maçonaria, bode, nada disso. Eles condenavam a maçonaria por outras razões mais filosóficas, mitológicas, não razões, digamos, mas teológicas. Porém, a bula do Leão XIII, Humanos Gênium, de 1884, essa sim, essa jogou uma pá de cal na questão de considerar. Quem está com a gente é do lado da verdade, da virtude, do bem e de Deus. Quem está contra é do lado do mal, das trevas, do reino de Satanás. Então, a partir de 1884, o Papa Leão XIII jogou na visão dele, tanto a maçonaria quanto outros grupos, principalmente os naturalistas, que ele chama, na vala comum do pessoal do mal, das trevas, do diabo, do capeta e assim vai. E a pena, obviamente, para essa turma toda, naturalistas, gnósticos, hereges, maçons, de acordo com o Leão XIII, na bulga dele, excomunharam. A resposta à nossa pergunta, se existe algum fundamento na associação entre a imagem do bode preto, satânico, das trevas, do mal, do demônio, com a maçonaria ou com os maçons, não. Então, isso aí não tem nada a ver, isso é um folclore, uma lenda, isso é uma fake, que foi criada por todas essas pessoas, instituições, essas ideologias, demandas, que associaram esse arquétipo terrível, muito tenebroso, pavoroso, do diabo, do capeta, do mal, das trevas, da carnificina, a um grupo que absolutamente não tem nada a ver com isso, não faz o menor sentido. E qual o objetivo dessa manobra? A que é a velha estratégia de sempre. Você quer ganhar terreno na sua guerra ideológica contra o inimigo? Demonize-o. Atribua a ele uma maldade, um lado sombrio, obscuro, de querer arquitetar o mal, gerar dor, injustiça e sofrimento. Meus amigos, isso a gente vê até hoje, no século XXI. Você vê quantas estratégias e manobras existem para fomentar o medo nas pessoas, que é o maior dos afetos. A partir do medo, a gente manifesta os outros sentimentos, as outras emoções. O medo é o pai de tudo, é o gerador, é o princípio criador. Por isso que sempre que você quer manipular, você apela para o pavor. É que a intenção de quem faz, que impõe esse tipo de estratégia na mídia, nos meios de comunicação, seja na época medieval, quando não tinha internet, televisão, nada, celular, ou seja, agora, a prática é a mesma. Amedronte as pessoas, elas se fragilizam e elas se submetem à sua estratégia de poder, de forma muito mais fácil e efetiva. Agradeço muito pela sua atenção e um grande abraço.